Olha lá, olha lá. Olha. Olha, tá se trocendo. Olha, está aqui. Olha, está aqui. Olha, está aqui. É uma paca. Não, é uma capivara. Filma aí, mas é. Calma aí, está filmando direto. Viado, moleque. Viado. Viado, cara, olha. Viado. Calma aí. Vem pra perto, mas viado. Rapaz, eu estou procurando aqui. Olha aqui, está aqui. Olha aqui, está aqui. Olha aqui, está aqui. Olha aqui, olha aqui. Por favor, eu filmo ela botando bicho pra fora. Essa aí só tu pegou, mas é. Filma direto aí, olha. Vai vender pra qualquer televisão. Olha aí a imagem, porque essa ninguém tem. Filma. Filma bacana. Filma bacana. Olha aí. Olha aqui na imagem, olha. Moleque, essa ninguém tem essa imagem. Olha aqui, olha a imagem aí, olha. Moleque, essa imagem ninguém tem, velho. Estou te falando, olha. Olha, está quase ficou bacana aqui. É doido. Essa imagem eu duvido que alguém tenha, barbudo. Olha aqui. Pode dar quase eu pegar a merda. Ninguém tem uma imagem dessa. Só o Moisés. É o viado. Olha, velho. Viado, rapaz. Viado vermelho, moleque. Ele não quer vir ver o Josefa. Ele não sabe o que está se passando. Rapaz, agora o pessoal vai indoidar lá. Que é isso, velho. Só tu tem essa imagem, bota lá na televisão, velhinho. Eu vou esticar. Tu é doido. Olha ali. Olha como está se pechando, Moisés. Olha o tamanho. Olha agora. Agora vamos mexer com ela lá de perto. E aí, moleque, como é que pode o caralho? Olha a imagem não pega. A câmera não pega toda, olha. Até porque o zoom da tua máquina é louco. Não, eu vou botar o zoom mais para longe. Aí pegou, olha. Não, aproxima mais, está muito longe. Pois é, pô. Para enquadrar isso. Aí está bom. Aí tu enquadra, bacana. Não deixa muito longe, senão... A cara zangou tanto que... Aí...